Um homem sem mulher São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Há quem diga por aí que estão sempre a refilar Que elas quando podem em tudo querem mandar Até pode ser verdade, mas se lhes dermos carinho Sei que o seu coração se transforma num docinho Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Viver sem elas, a vida não faz sentido Viver sem elas, somos um caso perdido Quem é que dá o melhor que o amor tem? São as mulheres, são as mulheres Quem é que dá o carinho de uma mãe? São as mulheres, ai ai, são as mulheres Quem é que faz para ter forte o coração? São as mulheres, são as mulheres Quem é que faz subir a nossa atenção? São as mulheres, ai ai, são as mulheres